E aí pessoal, beleza? Então hoje a gente está aqui com o Kia Cerato 2010 E eu vou mostrar o defeitinho que está acontecendo nele Quando eu vou dar a partida nele Virei a chave E vou bater arranque Ele só dá um pleque Vira a chave Esse estalinho que dá, esse plequezinho Ele é lá da parte do automático Então eu vou mostrar como que a gente vai Identificar esse defeito Se é bateria, se é arranque Ou que problema que pode ser Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer É colocar o multímetro na bateria E verificar como é que está a tensão dela Quando a gente bate arranque A ponteira vermelha no positivo E a garrinha preta aqui no negativo E ali eu dotei aqui em cima no vidro aqui o multímetro Agora eu vou dentro do carro aqui Vou bater arranque E a gente já vai saber se a bateria está influenciando ou não no teste Então aqui eu já estou com a chave Liguei o painel E lá está dando a tensão de 12 e 15, 12 e 16 Então agora eu vou virar a chave aqui E bater arranque E vamos acompanhar como é que vai ficar a tensão ali 11,75, 74 E deu só um barulhinho no arranque Então o que a gente já consegue provar com isso Que a bateria está boa Então se ela baixasse ali para 8, 9 volts Que não é o caso Ela fica acima de 11, 11, 7, 8 Então a bateria está boa Então o próximo passo agora Vou desligar a chave aqui Tirar ela O próximo passo agora é a gente testar Direto no arranque para ver o que está acontecendo Então a primeira prova que a gente precisava era essa A primeira coisa é a bateria Então a bateria está boa Porque essa bateria ele colocou uma bateria nova Que alguém indicou para ele que teria que trocar a bateria E ele trocou Então não fez os testes que deveria fazer no arranque Então pessoal ainda nessa parte do teste Da tensão chegando lá no arranque A gente tem que testar batendo o arranque junto Não adianta a gente somente colocar as garrinhas do multímetro no arranque Sem bater o arranque Então tem que bater o arranque junto Aqui como eu estou sozinho e não vou conseguir mostrar Fixar a câmera lá direito Eu vou mostrar assim Eu tenho duas garrinhas Essa garrinha preta e a vermelha Então lá embaixo Lá no arranque Eu conectei Ela tem Outras duas garrinhas que vão São aqui Eu vou mostrar por baixo aqui Ela ali Essa vermelha aqui Ela está indo no positivo Lá no parafuso que a gente colocou E a pretinha ali está indo na carcaça do motor de partida Então agora a gente vai dar a partida E aqui a gente já sabe que A vermelhinha é a que está indo no positivo E a preta no negativo Sempre cuidando aqui para não encostar Então a gente vai ter esse cuidado Então aqui eu vou conectar o multímetro E lá eu vou bater o arranque E ver como é que vai ser a queda de tensão Conectei aqui no parzinho de garrinha que vem lá do arranque Positivo e negativo Ó, está dando 12,47 Então desse lado aqui vai ficar o que vem lá do motor de arranque E esse outro multímetro aqui é o que mede na bateria Então olha a diferença da bateria Está dando 12,67 Aqui 12,47 Está dando diferença de 0,20 volts Só nessa diferença na queda de tensão dos cabos Mas o mais importante agora é batendo o arranque Para ver quanto que fica essa diferença entre os dois Então eu vou bater o arranque agora aqui Ó, conseguimos ver então os dois multímetros ali Lembrando que o do lado aqui Do lado esquerdo Ó, já liguei o painel Ó, então é normal essa queda de tensão Então desse lado a gente tem o O que vem lá do arranque E esse aqui é o da bateria Agora eu vou bater a chave, ó Vamos acompanhar a diferença que dá Ó, então A bateria está normal e no arranque lá, ó Está vendo que ele baixou bastante Então a gente vai dar uma olhadinha nos cabos aqui E ver se não tem alguma Alguma perda, ó Então a gente vai fazer uma ponte ali do Positivo Ou Negativo E ver se não existe uma perda aqui, ó Que ele não podia ter caído tanto, ó Então ali a tensão está Está baixíssima Então ali a gente comprovou Que existe uma queda de tensão bem forte Aqui na parte dos cabos E também eu vou demonstrar aqui, ó Pela Ingetronics Como que ela se comporta Quando é um defeito nesse tipo ali Olha como se comporta a leitora de sinais da Ingetronics Vou bater Vou bater chave aqui, ó Agora ele está conectado no negativo, ó O negativo se mantém, né? Então o negativo se manteve Então a princípio o cabo negativo estaria ok Então vamos revisar o cabo positivo Então aqui eu botei um pano só Para não ter perigo de dar curto nem nada Agora eu vou trocar o teste Eu vou botar o teste na parte positivo, ó Então lembrando que esses fios aqui Ele está indo lá no arranque, ó Então a gente está tentando achar Se existe uma queda de tensão Uma diferença de tensão Da bateria lá para o arranque, né? Então se houver uma diferença muito grande Provavelmente é defeito de cabo Então não precisa mexer no arranque, né? Então aqui é assim, ó Conectei ele aqui Ele está dando os 12 volts E agora eu vou mostrar ali como que Como que ele vai se apresentar Pelo multímetro a gente viu que tem uma queda de tensão Nos cabos que vão até o arranque Então vamos de novo, ó Virei a chave Então ali Lá está a nossa leitora de sinal Vermelho, ó Bati chave Ele foi lá para o verde negativo, ó Olha o que acontece, ó A queda ali E lá está os 12 volts da bateria O que que a gente pode Ó, soltei a chave, né? Ele voltou para os 12 O que que a gente pode interpretar com esses dados aqui? Bateria está ok Se mantém Aqui, ó Acontece uma queda de tensão No multímetro do arranque Do motor de partida muito grande Pode ser que exista uma O cabo rompido Pode ser que ele esteja podre Mal conectado Alguma coisa Lá na leitora de teste da Ingetronics Ela também deu diferença de teste, né? Então o que que ela mostrou? Que quando a gente bate o arranque O positivo ele cai lá para o terra A princípio ele deveria se manter os 12 volts aqui Então o que que a gente vai fazer agora? Vamos puxar uma ponte do positivo Ó, do positivo aqui Esse fio aqui Passar ele aqui e botar ele direto lá no arranque E vamos repetir os testes para a gente ver Então a gente tem que certificar bem que não é defeito tanto de bateria Que a gente viu que ela está boa É uma bateria nova tudo Quanto nessa parte de cabo Então a gente fazendo esse teste Não adianta a gente somente pegar a tensão e medir direto lá A gente não vai A gente acha ali uma diferença Mas uma diferença pouca A diferença tem que ser na hora do arranque Quando bater arranque realmente Quando exercer toda a potência do arranque ali nos fios É que a gente vai poder achar o defeito, né? Então agora eu vou fazer essa ponte aqui Um bypass aqui por fora E vamos conferir ver se vai ficar Se o arranque vai virar Se o arranque virar e ficar E normalizar tudo O defeito era somente cabo, né? Se não normalizar o defeito é no arranque Daí a gente vai ter que ver o arranque Então assim, ó O que que eu fiz agora? Eu puxei, coloquei um cabo aqui, ó Esse cabo aqui ele é um 16mm Ó, coloquei um acabamentinho nele aqui Ele vem aqui por baixo E vai lá no arranque, ó Então coloquei lá naquele parafuso grosso ali, ó Que vem nesse chicote aqui Eu coloquei ele junto Então o que que tava acontecendo? A gente batia arranque Batia a chave e ele só dava o pleque, pleque, pleque do arranque Indicando que poderia ser a... No arranque ali Que podia ser escova induzida, alguma coisa assim Mas antes da gente ir pro arranque A gente tem que fazer esses testes na parte do cabo Primeiramente bateria, depois cabo Então nos testes ali a gente viu que a tensão desse cara aqui, ó Aqui tá o multímetro do arranque, ó E lá é o multímetro da bateria Esse multímetro do arranque Quando eu bati arranque ele caía quase a zero aqui, ó Indicando que ele tava perdendo tensão Como se tivesse um curto, né? Ele vai a zero Indicando que ele tava perdendo tensão E também aqui na parte da Ingetronics O ledzinho de 12 volts aqui Ele baixava aqui pro negativo, ó Então, o que que a gente vai ver agora? Agora eu vou bater Agora a gente vai bater a arranque aqui Pra ver como é que ela ficou, então Só Somente relembrando, então O Essa parte do Ó, virei a chave Então lembrando que Esse multímetro aqui é o da bateria Direto na bateria E aquele outro multímetro ali é o do arranque, ó Então a gente vai começar por ele, ó Vou bater chave Ó, o carro já pegou e começou a carregar, ó Ó, eles ficaram quase similares ali, ó Baixou pra 11, alguma coisa, ó Então isso prova que O teste tava correto, né? E agora Então a gente já resolveu o defeito O defeito era cabo O cabo positivo Porque a gente testou ali pra Pra identificar qual era o positivo Pela leitora de sinais ali da Ingetronics Também deu o exato, né? Só vou voltar aqui pra ela Quando eu Quando eu coloquei Aqui agora ele tá no positivo, né? Positivo aqui Quando eu bati arranque ele ia lá no negativo Então agora a gente vai ver como que ela fica Quando eu bater arranque agora Provavelmente Ela tem que ficar No 12 volts aqui vermelhinho E quando eu bater arranque ele vai ir Aqui no amarelinho Esse amarelinho, o que que ele é? Eles são valores intermediários aqui Valores que não teriam Valores positivos De tensão Que não estão nessa escala aqui, ó Então os valores padrões são 24, 12 e 5 Então quando tá nesse valor aqui 12 Que é o que tá medindo ali agora, ó Ó, 12 volts 12,33 Essa é a tensão padrão Então quando eu bater arranque ele Pelos testes aqui que a gente viu Ele foi a 11,30 e poucos Por aí Ele já foge dessa escala dos 3 aqui, ó Ele não é 5, nem é 12, nem 24 Então ele vai ter que ficar amarelinho Não verde Então agora a gente vai provar Ver se realmente ele vai ficar assim Então eu puxei o fio lá direto do arranque Pra aqui pra dentro Aqui na leitora de sinal da Ingetronics Ela tá em 12 volts E lá Tá marcando 12,59 Que é a carga da bateria Ela já se Carregou um pouco mais Então Ó Aqui ó Liguei a chave Painel ligou Baixou lá pra 12,44 Então agora eu vou bater Arranque aqui Pra mostrar como que Que ela vai se comportar agora A leitora de sinal Então ali ó Ela Vou desligar Vou fazer o teste de novo No momento do arranque A luzinha verde aqui foi acionada Então quando a gente bate arranque Como a tensão ali ó Se você observar A tensão foi a 11 Alguma coisinha Vou bater de novo arranque E observa a tensão que vai dar Agora aqui no multímetro Ó No multímetro a tensão que vai ter Ó Deu 11,4 E acendeu Ó 11,4 A gente já descobre que Foi resolvido o defeito lá então Ó Aqui agora Tá como se eu estivesse medindo Na bateria né Então o problema de cabo Tudo foi solucionado Então a tensão que tá chegando na bateria Tá chegando Proporcionalmente A tensão que tá chegando No cabo lá do arranque Motor de partida Então agora sim ó Só vou mostrar mais uma função Que essa leitora de sinal Da Ingetronics tem Que eu achei muito bacana Liguei o carro Começou a carregar Ó Tá 13,8,6 13,9 E aqui tá carregando Ó Então ela indica que o alternador Tá em funcionamento Tá funcionando Mesmo que tu não tivesse Um multímetro ali Tu vê que o ledzinho Tá piscando E indica que o alternador Tá carregando Então pode estar fazendo Um teste Que nem eu tava mostrando ali De cabo Aterramento e tal E ligar o carro E já observar Se o alternador tá carregando Então é isso aí pessoal Esse foi o teste Então do Kia Cerato 2010 E foi resolvido O problema ali no arranque No motor de partida Que era somente O cabo positivo Que tinha mal contato ali E a gente provou O defeito Tanto com O multímetro Quanto com a Leitora de sinais Da Ingetronics Então é isso aí pessoal Até a próxima Um abraço Valeu